Passeando tranquilamente como quem não quer nada, ali de boaça, andando na cautela, visualizando até o céu, olhou pra cima agora, olha que legal, tô olhando as estrelas, que nem tem nenhuma, lá está a nossa presa, estamos aqui de giguinha, será que iremos conseguir capturar, eita nossa, o céu aqui virou nublado em um segundo. Será que iremos conseguir capturar o avaceratops, o meliante, para nossa fome saciar? Sim, vou pegar ele, bora, bora, bora agora, toma essa mordida, nem viu, nem viu, já saiu correndo, sentiu agora, ah, volta aqui, eita nossa, tem um velo, opa, 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 abortaram aqui porque tem um velo, ih galera, velhinho, velhinho vai querer caçar a gente, andar de boa aqui, tranquilo, Eu vou ter que eliminar esse velo antes de eliminar o Ava, porque depois ele vai aparecer correndo e grudar em mim, tentar me pegar. Por aqui, ó, cadê? Cadê esse velo, velho? Cadê esse velo? Vou dar um grito aqui pra ver se algum dinossaurinho responde. Ih, rapaz, o velo respondeu. Nossa senhora! Vamos correr e pegar ele. Pra cá, ó. Ele pode estar um pouco longe, mas mesmo assim eu quero eliminar ele logo. Aí de repente a gente até captura ele, né, tipo, devora ele. Caraca, cadê esse velo? Sério? Ele desapareceu agora? Não sei pra onde ele foi. Eu também não tô escutando mais nada. Eu acho que já dá pra gente voltar e tentar capturar o avaceratops. Tentei procurá-lo aqui, mas parece que ele sumiu. Uma dádiva dos ninjas. Uma coisa boa, né? Assim ele não atrapalha a gente. Vambora, vamos voltar lá agora. O alvo já está em movimento. Acabou de correr lá pra cima. Vambora. Pegar ele. Corre, corre, corre. Nossa velocidade também não ajuda muito, né? Bom, eu já tô chegando ali, ó. Ah, tá no mesmo lugar. Não quis fugir daqui, né? Aí, tá me encarando? Qual é que é? Você está me desafiando, é? Toma essa mordida. Toma. Acertei. Pegou. Aí, já dei mordida nele. Me solta! Volta aqui, avaceratops. É só uma mordida, rapaz. Ah, já tô cansado. Nossa. Não dá nem pra perseguir ele mais. Mas eu acho que ele vai voltar aqui. Vou ameaçar. Aí, só pra mostrar a intimidade. Olha, deu um grito também. Eita. Se achou agora. Ali tá ele, ó. Ah, acho que consegue escapar. Ele tá machucadão. Ah, já vai cair. Me deu um olé, velho. Me deu um olé aqui. Caraca. Aí, ele tá em fuga ainda. Aí, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Caiu. Nossa! Ha! Conseguimos. Opa! Escutei alguma coisa aqui atrás. Mas, enfim. Vamos saborear agora a nossa vitória. Comendo aqui. Muito bom. Maravilha. Tava precisando já. Meu estômago já estava ficando vazio. Daqui a pouco, eu vou ter que procurar água até. Porque já tá na metade. Na verdade, menos da metade. Acabou de descer. Mas, tudo bem. Aí, pronto. Vou ficar aqui do lado dela e já era. Aí, ó. Excelente caçada, galera. Excelente caçada. Só observar aqui pra ver se nenhum vê-lo ataca a gente. Talvez eu esteja louco. Olha só quem apareceu aqui. Um Uta Raptor filhote. Mandar amizade pra ele. Vamos deixar ele comer aqui. Pode saborear a carcaça aí, pequeno. Pode saborear. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Vou me afastar um pouco só pra ele comer. Beleza. Escutei alguma coisa aqui atrás. Eu acho que ele vai fugir agora. Não, não. Ficou ali comendo. Eu acho que ele tá desesperado. Coitado. Eu acho que escutei outro giga pra cá. Vou dar um grito. O Uitinha ali tá comendo. Será que foi um giga? Nosso giguinho aqui, ó. Tá meio nervoso. Porque se for um predador grande, ele pode querer caçar a gente e ignorar completamente a carcaça do Ava. Tipo, não vai ser que nem esse pequeno aí que tá devorando ela. Eu só deixei também porque eu não tô com fome. Senão eu já expulsava esse carinha aí. Na verdade, eu vou expulsar ele agora. Já comeu bastante. Sai. Aí, ó. Sai. Isso aí. Expulsei. Beleza. Tá dando uma de carnicero, rapá. Deixei tu comendo e quase devorou tudo. Opa, opa. Eu acho que não é outro giga, não. Parecia ser um herbívoro filhote. Tipo um, de repente, diabo ceratops, triceratops. Eu acho que até é um ceratopsídeo. Foi pra cá, ó. Tá, o Uitinha já desapareceu. Ó. Ah, não. É carnívoro sim. Tá lá na praia. Nó, que carnívoro deve ser. Pelo menos ele tá longe. Ali, ó. É o giga. É o giguinha. Ali, ó. Caraca, é outro giguinha. E o Uitinha aqui do lado. Aqui, brother. Vem aqui. Nossa, eu tô vendo alguma outra coisa lá na direita também. Tá vindo correndo a toda velocidade. Eu acho que é um pack. Ó. Vamo correr. E aí, brother. E aí? Caraca, um giguinha. Muito legal, galera. Eu sou um pouco maior que ele. Ó, mandou hi ali, ó. Olá. Chega aí, giguinha. Vambora. Por aqui, brother. Tem uma comida pra ti. O avaceratopsa milanesa. Cheio dos filhotes, né? Utaaptor filhote. Pax Cefalossauro filhote. Pax Cefalossauro filhote. Acredito eu, na verdade, que é um Pax Cefalossauro. E... Ataquei a carcaça. Se eu já falar. Aquele Uta comeu. Eu já atacar ele. Aí, beleza. Deitar aqui do lado e já era. Deixar o giguinho aqui, ó. Devorando. Vou dar um grito pra ver se outros giguinhas escutam. E ele tá aqui agora do meu lado comendo. Perfeito. Pode se alimentar. Vão ficar deitadão aqui. Daqui a pouco vai ficar de noite. Então temos que ficar ligado. De repente eu durmo aí pra passar a noite. I gotta dormir! Minha Nossa Senhora! Olha só o que que tá aqui, velho. E o Tiranossauro Rex apareceu atrás da gente do nada. Eu não deveria ter gritado. Eita! Ainda bem que ele tá indo embora. Mandar outra amizade pra ele. Caraca! Do nada passou o Tiranossauro Rex. O giguinho até se levantou e saiu correndo. Me deixou aqui. Que feio, hein, giguinho? Me deixou aqui pro Tiranossauro? Se bem que se esse Tiranossauro quisesse, só ia fazer que nem ele vai fazer agora com o Rodromeus. Olha. Mordeu. Ainda bem que ele não atacou a gente. Tá com medo! Tá. Vamos voltar aqui e agora dormir em paz. Tá. O giguinho tá ali em cima. Tá de boa. Ou ele vai embora? Eu acho que o giguinho vai abandonar a gente, galera. Sério. Vou ficar triste se ele fazer isso. Parece, ó. Tô indo embora, ó. Que isso! O giguinho abandonou a gente, velho! Que monstro! Que isso! Mais tarde. O dia já raiou e eu estou agora sozinho porque o giguinho foi embora. Tem um ceratossauro aqui. Ele já tá em posição de bot. Será que ele vai querer lutar comigo? Eu não sei, na real. Eu não preciso comer, então, né, por mim não precisamos lutar. Mas parece que ele quer. Ó, ó, ó. Qual é que é? Qual é que é? Aí, vamos pra cima. Toma. Mogi. Calma, 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 calma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Acertei ele? Será? Ah, mogi. Não pegou. Não pegou nele. Aí, acertei. Agora pegou. Ah, não pegou, não. Ei, rapá. Alguém vai morrer! Vou ficar em posição aqui. Ele me acertou, então eu tenho vantagem. O problema é que eu tô com muita sede. Ainda bem que começou a chover de noite. Só que, né, assim, eu desloguei. Por isso que eu tô pequeno ainda. Cadê Costa aqui, ó. Agora. Acertei. Não pegou, velho. Não, espera ele passar. Acertei. Pegou ele, pegou ele, pegou ele. Aí, vai, aí, 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 aí. Pegou ele, pegou ele, pegou ele. Aí tá sangrando. Meu sangramento é pior que o teu, cara. Eu vou fazer ele correr bastante. Aí, ele vai cair, ó. Se liga. Vamos deixar ele bem machucado. Caiu. Toma essa! Nossa! Achou que iria se dar bem contra a gente. Toma! Caiu agora. Ha! Ceratossauro. Tá caidão mesmo ali, ó. Já era. Tá tremendo a perninha. Ó a perninha. Ó a perninha do beliante. Eu agora tô com um sangramento. Tela 4. Eu deveria ter dormido, né? E crescido um pouquinho mais, porque ainda estamos 568, mas tudo bem. Tudo bem. Vou ter que ficar aqui agora, me recuperando. Deixa eu ver quanto é que deu esse sangramento. 2,75. Ah, tá susto. E a gente tá, né? 7% mesmo. Caraca. Mas tudo bem. Tudo bem. Vou ficar deitadão agora descansando. Eu vou ter que sair daqui. Comer um pouquinho e sair. Eu tenho que tomar água logo. Não! Que brilhante dedução! Que inteligência! Que talento! 0,5. Falta muito pouco agora. Muito pouco mesmo. Eu ainda tô aqui deitadão. Tá chovendo muito. Eu acho que vai demorar pra passar a chuva. Pelo menos eu tô aproveitando aqui a chuva pra não falecer de sede, né? Que eu acho que a gente vai conseguir, na verdade, tomar água e tudo, porque tem um riozinho aqui do lado, que é a cratera. Ah, não. Olha só quem apareceu. Será a Tossauro? Vai estar me procurando, eu acho. Será que é parente desse aqui? Vou ter que me levantar e sair correndo. Nossa! Tomara que ele não me enxergue. Tá passando ali, ó. Ah, não, galera. Ah, não. Eu acho que é parente. Ali ele, ó. Tá passando. Tá me procurando, parece. Ah! Aí, parou. Beleza. Vamos aqui, ó. Vamos sair bem na manha. Eu nem vou comer a carcaça. Vou só me afastar. Vou ficar bem agachadão aqui. Será que... Será que ele me viu? Eu não sei, na verdade, se é, tipo... Se é a reencarnação do cara ou se é outro Ceratossauro. Se for outro, ele pode nem querer me atacar. Então, tipo... Até vou olhar agora. Vamos ver. Cadê? Lá tá o cara, ó. Ah, não. Ah, não. Não é, não é, não é. É outro. Beleza. De boa, de boa. É outro, é outro. Tranquilo. Vamos comer aqui agora um pouquinho. Se alimentar. Só pra, né, a gente não ficar com fome. Aí, ó. E... Deu. Pronto. Vambora agora. Vamos lá. Vamos sair correndo aqui. E tentar encontrar o riozinho da cratera. Que é bem aqui do lado. E, bom, pessoal. E vai tudo por aqui, então. Espero que você tenha gostado e se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. O nosso Jiguinha fica por aqui. Muito obrigado e valeu. Todo machucado, né? Devido às batalhas e guerras. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto